E o que vocês estão vendo? Mais um episódio que é o Showdown, mas antes eu vou começar falando sobre o que vai rolar aqui nesse time, nessas partidas e tal. Apesar de que já é bem óbvio só de olhar. Eu vou falar sobre o vídeo do dia 25. Não vai ter um vídeo novo no dia 25, porque eu quero, sabe, passar a véspera de Natal com a família. Isso é geralmente o que as pessoas fazem. E, entretanto, não é como se não fosse ter um vídeo no dia 25. Irá ter um vídeo no dia 25. Qual o vídeo? Bom, veja bem, quando o meu canal estava super em alta e eu estava conseguindo centenas de inscritos a cada dia, eu confiantemente disse, ah, eu vou lançar o episódio final do Pokémon Conquass, quando eu fizer 5 mil inscritos, porque parecia viável antes. Entretanto, fazer 5 mil inscritos agora não parece ser mais tão viável em comparação com antes, obviamente. Por causa disso, eu estou tendo que dar um passo pra trás em relação a esse comentário sobre, ah, eu vou fazer quando eu atingir isso aqui. Vou ter que dar pra trás com essa meta e irei ter que dizer que eu irei lançar dia 25. Até porque quanto mais tempo o vídeo fica sem ser postado, mais datado ele fica. Não datado por causa do jogo, literalmente. Porque, considerando o fato de que... Ah, o jogo em si já era velho antes, então pouca diferença ele ia fazer. Mas ele é datado no sentido de qualquer comentário que eu possa ter feito durante o vídeo e tal. Datado no sentido de... Ah, ok. Dessa vez ele fica, beleza. Datado no sentido de que... Eu vou fazer referência a coisas que já aconteceram ou não aconteceram ainda, porque é no passado, literalmente. Datado nesse sentido, eu quero dizer. Então, por causa disso, eu decidi que é melhor... É verdade, com uma blitz aqui, não tem como eu vencer esse one-to-one. Eu decidi que é melhor, é só postar logo o bagulho e dá-lhe. E é isso que eu irei fazer. Irei postar o bagulho e dá-lhe. Esse bicho vai fazer um Thunder Wave aqui. E eu tô fudido. Então, é. Esse vídeo vai ser postado no dia 25. Por causa disso, você tem até o dia 25. Pra poder ver a série e se situar. Se você tiver algum interesse em ver a série e se situar. Mas claro que você não é obrigado. Até porque eu sei que... Pouquíssimas pessoas irão ver o vídeo e eu não posso culpar ninguém por isso, já que... Faz muito tempo, desde a última vez que eu postei o vídeo. Então, faz sentido que ninguém vai ver. Ninguém quer ver um vídeo que foi, é... Puta merda, eu tô me fudendo com força nessa partida ali, hein. Goddamn. Goddamn, mas eu mal tive chance nessa partida, honestamente. Pelo menos eu consegui girar essas pedras aqui. Cool. Então, não perca, é... Dia 25, velho. Eu já vi o vídeo, então por causa disso eu sei. Que ele é bom. Apenas confie na minha palavra em relação a isso. Apenas confie. Que é o Shadow Snake aqui. Não ouse teratrizar aqui, por favor. E não ouse ser um Rocky Helmet de Covernight agora. Apesar de que eu já joguei essa partida toda errada. Uh, Blitz, sério? Isso é ótimo. Porque me permite recuperar todo o meu HP aqui com o Beater Blade. Então, obrigado por ter ido para a Blitz. Então, é... Ah, peraí. É o quê? Ah, tá. Eu achei que eu já teria perdido esse ponto. Por isso que eu ia dizer. É, parece que eu perdi e tal. Mas acho que eu ainda vou perder porque eu não tenho como matar esse cara. Impossível matar ele como CC. Ah, eu sabia. Fuck. Ah, peraí. Ele engasgou. Não, ele não engasgou porque ele virou Tera Flying aleatório. God damn it, cara. Quais as chances disso? Filho da puta virou Tera Flying aleatório, cara. Real? Tipo, isso é real. O cara virou Tera Flying aleatório mesmo. God damn it, man. E é claro, se eu invocar o sócio, eu vou aumentar ainda mais o poder dele. Então, não tem como. God damn it. Se a pessoa se sentir não sobreviver a um hit, iria ser incrível. Iria ser incrível. Iria ser incrível, mas seria in real. Bom, tudo bem. Essa foi a partida da filha. Só para poder explicar o que eu tinha que explicar no início do vídeo. Eu não ligo. E basicamente, o time dele era um counter. Vocês já ouviram todas as minhas desculpinhas farradas inúmeras vezes. Eu não preciso explicar ela todas as vezes. Ei, o Ex, cara. Bom. A impressão que dá é que ele vai muito... Uh! Eu ia dizer, a impressão que dá é que ele vai muito para... Stealthrock. Por isso eu usei Yan. Para tentar foder ele. Mas não, beleza. E ele só fica com o Nine Teus aqui. Isso é interessante, porque agora ele está dormindo. Então, ele é muito mais fácil de se lidar com agora. Então, isso é muito interessante. Eu estou muito satisfeito com essa situação. Especialmente porque com o Stealthrock aqui, eu mato Nine Teus indiretamente. Exceto que ele foi para o Nine Teus agora. Filho da puta. Tá, que seja. Porque ele ainda vai estar dormindo. O quê? Ele trocou para a Manif? Isso é super ok. Super foda-se. Isso é super hiper, mega ok. Foda-se. O Aurora Véu ainda está no campo, entretanto. Para que eu deveria ir aqui? Eu vou ter que tentar ir para o Centino aqui. No AC da Armor. Eu temia a possibilidade dele ir para o AC da Armor imediatamente. Eu queria que ele tivesse ido para o Take Heart primeiro. Tecnicamente, eu ainda posso ir só para o Lilligant agora já. Ele vai para o Take Heart agora. O que é ok. Clica Quiver Dance uma vez. Basicamente, eu vou usar a Quiver Dance aqui nesse turno e no próximo também. Até o Aurora Véu desaparecer. Quiver Dance é usada. Take Heart dele. Quiver Dance de novo. E assim que o Aurora Véu dele passar, ele vira Tera Poison já. Não usa Tera Blast Poison, cara. Ok, ele não usa. Então, pelo visto, ele não tem. Então, o que eu faço aqui é usar o Water Ball. Agora que ele não pode mais... Resistir ao Water Ball. Talvez o Tera Blast Rock? Não. Não vai ajudar mais do que o Water Ball aqui. Ei, tirou quase a metade. Eu respeito esse dano. E ele não me matou aqui. Então, eu respeito tudo. Na verdade, eu respeito tudo o que acabou de acontecer aqui. Clico o Water de novo. E eu morro no Store Power dele. Mas isso é ok. Porque agora... Eu posso ir para o Centineus Atel Slap agora. Eu posso ir para o Landers também, na verdade. Clicar Earthquake aqui. Mais seguro ainda para fazer isso. Yay! Nice! E agora eu posso ainda colocar o Sol depois. Inclusive, o Landers é muito forte contra o time desse cara. Hathrain. Eu me pergunto. Earthquake aqui? Absolutamente. Ele comeu uma Berry. Usou a... Qual é? Qual é? A Gilles de Chapéu? Qual é, cara? Me respeita, porra. Morra! Morra! Eu sou Choice Kaff. Também conhecido como Choice. Ganha todo mundo aqui. Yay! Vitória! Isso vai ser uma varrida de Landers, cara. Cara, vai ser uma rara varrida de Landers. É raro você ter um time do outro lado que é tão fraco contra Landers. Ah, ok. Beleza. Deixa para lá. Deixa para lá não. Porque eu sobrevivi. Deixa para lá não porque eu sobrevivi. Como é que ele vive com 1%? Vai tomar no cu, velho. É tomar no cuzão. Você não pode usar a prioridade porque... Puta merda, Landers! Meu Deus! Você perdeu os 2 kills! Não pode estar brincando comigo, velho. Não pode estar brincando comigo. Puta merda. Boa, boa. Bom hit, cara. Bom hit. Vocês viram o dano que isso fez? Fez dano pra caralho. Raging Fury. Golgi and Fire. Posso já colocar no nome do vídeo. Raging Fury. Golgi and Fire vence. Oyo. Eu não acredito que o Landers perdeu o kill duas vezes. Se ele tivesse perdido o kill só uma das vezes... Eu acho que eu podia... Apesar de que o Dragon Pulse do... Do Raikulzão é meio questionável. Aquele Raikul é bom no ataque especial. O Landers é pior no ataque especial. Do que na defesa física. É questionável o segundo hit. Mas ainda assim, cara... Perder o kill duas vezes? Pelo amor de Deus. Assim é ruim demais. Clica Yana aqui no... Ok. Por alguma razão ele não clicou Stealth Rock aqui. Top. Top de balada. Vai pro Serulade aqui. Earthquake de novo? God damn. Esse cara aqui eu não quer nem saber. Clica o Source Dance. E o Bitter Blade agora. E de repente estamos no jogo. Apesar de que eu não recuperei o meu HP inteiro. Sério? Esse cara? É, eu acho que ele tem razão em ir pra esse cara. Acho que ele tem razão em ir pra esse cara. Sissi vai ser super efetivo. Mas ser super efetivo é melhor do que o Sol. Mais o Stab. Mais o possível Terra Fire. Eu quero na verdade calcular isso aqui. Eu vou calcular isso aqui. É, mesmo no Sol e mesmo virando Terra Fire. O Sissi ainda tira o máximo de dano possível. Que não é muito ainda. Porque esse cara é full defesa física. E é uma Barrel também. Ah, ele podia ter errado esse Stone Ned. Vai se fuder. Stone Ned? Cara. Você podia muito ter errado esse Stone Ned, cara. Eu não vou perdoar você por isso. Você não será perdoado por ter acertado esse Stone Ned, cara. Clica com o Everdance aqui com o Lilligant. Clica o Weather Ball. Contra o Minha Oscarada. Piu! Nice. Já viram? Já viram um Lilligant fazer tanto estrago assim? Eles buffaram a minha garota. Cara, eu... O cara tá falando que buffaram o Lilligant, mas eu acho que o Lilligant já era assim antes. Só dizendo. Ele vira Terra Dragon com o Rapier, que é tipo... ok. Inesperado. What the fuck was that about? Ok, beleza. Respeito. Respeito. What the fuck do I do now? Eu sei. I know, I know, I know what to do now. Ir para o Lendorosso e clicar um Earthquake aqui. Isso vai obrigar ele a ir para o Milotic. E ele ser obrigado a ir para o Milotic, que me agrada, porque eu posso então ir para o Torque ou de graça aqui. Claro que eu morro. Mas é aquilo. Foda-se. O cara usou Flame Orb. Milotic. Eu tenho meus dois... Meus dois maravilhosos. Meus dois lados bons, eu quero dizer. Eu não sei porque o cara achou que eu ia ganhar com o meu cara, com o meu cachorro, quando ele tinha um Milotic. Mas o que eu sei, né? Clica Bulletsy de novo. Porque eu não dou a mínima. Ele vai usar o Rapid Spin aqui, provavelmente. Se o cara tá ficando confiante, é porque ele vai usar o Rapid Spin. Exatamente. Só que o lance aqui, meu guri, é que mal ele sabe ainda, pelo visto, que eu sou o Troiscarf Landers, cara. Também conhecido como a maior ameaça. Mano, o cara gosta de falar, hein? Puta que parola. E esse cara... Uh, plus 1 em velocidade. Foda. Eu vou ganhar mesmo? Eu não sei. Ah, ele usou Camargo? X! E eu matei ele com um hit só. Bom trabalho, Landers. Já é a terceira vez em seguida que eu uso o Troiscarf Landers, mas é tão gostosinho de usar, pô. Se não era pra eu usar, não deviam ter feito ele ser tão bom. Falo mesmo. Um time de chuva, entretanto, é uma coisa que me dá... Dô no olho, velho. Me dá real, dô no olho ver um time de chuva. Clica o Earthquake aqui porque ele não vai prever o meu Troiscarf... Yes! E assim, a maior ameaça do time de chuva está falecido. Ah, você adora ver isso, velho. Você adora ver isso. Ironboulder pra tentar tirar proveito do Sol. O que faz sentido. Não vai ajudar ele, mas faz sentido. O bom... Sword Dance aqui. Você acha que eu ia me matar com um hit só só por causa do Sword Dance? Eu pago pra ver. Ah, ele virou até... Ok, agora ele vai me matar com um hit só só por causa do Sword Dance. Real, real. Agora é real. Vai pro Cirulad, que não ia ter nenhum propósito nesse jogo mesmo, com exceção de matar esse cara. Então ele vai fazer o trabalho dele agora. Nice! Não posso reclamar. Ele estava no time real só pra fazer isso, porque olha só os oponentes dele aqui. Pra que mais ele iria estar no time se não fosse pra só matar esse cara? E aí não posso ir pro Torquo de graça aqui. Guardar o Cirulad como um possível sec no futuro? Nunca se sabe. Contra o Kingdra. Eu clico o Yan aqui. No Pelipper de novo, ok. Ok, Burow. Ok, Burow. Como... Como os Tedes quiser, bro. Como os Tedes quiser. Pena que eu perdi o meu Pokémon com o Stealth Rock. Se eu tivesse o Stealth Rock com o Torquo aqui, o jogo teria acabado já. Real. O jogo teria acabado aqui, real já. Filho da puta. Não, isso aqui é ok. Isso aqui é ok. O cara acha que me pegou de jeito aqui, só que mal ele sabe que esse kill me coloca numa situação muito boa pra não ganhar. Porque ele tem esse cara aqui e eu não tenho como vencer ele. Eu acho. Eu creio que não tenha como vencer esse cara. Mas eu irei tentar. Ah, o Lorde sabe o que eu irei tentar. Usa a Quiver Dance de novo. Pra ficar mais rápido que o Kingdra. Vira a Terra Rock agora e usa a Terra Blast pra matar o Pelipper. E eu já estou garantido mais rápido que o Kingdra aqui. Então posso clicar a Terra Rock de novo. Ou o Giga Drain. Porque não tem diferença real. Entre um ou outro. Porque o Kingdra é neutro. Contra ambos. Só 5. Acho que não custa nada calcular. Só pra ter certeza. Maravilha divina. De acordo com os cálculos, Terra Rock aqui é um KO garantido. E eles não estavam mentindo. Glória, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Entretanto, tem esse cara. E eu não posso matar esse cara ainda. Provavelmente a melhor coisa que eu posso fazer é clicar a Terra Blast aqui. E eu fico... Puta! Que pariu! Que que é isso, moleque? Goddamn, crítico! Tipo, eu sabia que aquele cara era merda. Quando se trata de... Defesa especial. Mas putz, grila ali, ligandos. O crítico importou também. Mas putz, grila. Eu não devia nem chegar perto de fazer esse dano. Vocês viram o dano, molecada? Goddamn! Eu disse pra vocês que só o que eu precisava... Era aquele turno do PLP dormindo. Pra Lili vencer o jogo. E eu não menti, porra. Eu não menti. Eu nunca minto. Esse é o meu segredo. Eu nunca minto. O único momento em que eu menti na minha vida... Foi quando eu pensei que eu estava mentindo. Mas com o Landerous aqui. Eu ia começar clicando um stealthzinho. Não ter posto stealth no jogo anterior foi um erro. Mas é um erro que eu irei remediar nesse daqui. Contra esse Garchomp, entretanto. Nenhuma ideia de pra quem. Eu vou ser obrigado a ir pro Lilligant isso aqui. Mas eu não vou gostar disso. Ah, ele clica spike. Isso é ok. Porque o Quiver Dance vem de graça, então. Se clicar o spike aqui, o Quiver Dance vem de graça. Nem precisa pagar pelo Quiver Dance. Mas ele tem Spore aqui. Não, ele não pode me explorar porque eu sou Grass. Então clico no Quiver Dance de novo, eu acho. Ah, no Clear Smog. Ah, você é um merda. Ah, no Clear Smog. Beleza. Morra, cara. Na boa mesmo. E Sludge Bomb também. Ele tem os dois. Moleque Real tem os dois. Aí tu é o mestre dos pau no cu. Tu é o pau no cu mestre, moleque. Tudo bem. É a chance perfeita pra um Rapid Spin aqui. Com exceção de que o Goldango ainda existe. Ele ainda é um Pokémon. Então eu irei clicar Lava Plume aqui. Porque a esse ponto eu já tô meio que jogando meio que, sabe, foda-se, tal. Ele vai pro Rotten Wash aqui. Devia ter usado o Rapid Spin de novo. Devia ter usado o Rapid Spin de novo, moleque. Vai pro Landers aqui prevendo o Volt Switch. Ele clica Hydro Pump, entretanto. O cara foi pro Garchomp mesmo. E o cara é real foi pro Garchomp mesmo. Just like that, man. Just like that. Ok, beleza. Dragon Tail também. Essa parada aqui já acabou. Essa parada aqui já acabou. Ninguém contou pra mim ainda que a parada já acabou. Mas já acabou. Não consigo nem matar o Mano com o Earthquake aqui. O que é muito lamentável. E depois vai vir o Dragon Knight pra usar o Dragon Dance. Ih, ele nem vai esperar. Ele podia ter esperado, mas ele decidiu nem esperar. Isso é ok por mim. Naturalmente, eu deixo ele me matar aqui. Exceto que ele foi pra Volt Switch. Ele é Choice também. Ele é Choice também. Então ele tá basicamente esperando eu perder todo o pipi. Ou eu trocar. O que é que eu prefiro fazer? Ah, cara. A real é que não faz diferença. Mas eu vou pro Gong aqui. Só pra não ficar atrasando o jogo muito. Como eu tenho o Scale Shot, eu posso talvez ficar mais rápido do que ele. Mas é que eu não tenho como eu girar com o Torco. E se não tem como eu girar com o Torco, o Centino já morreu também. E o Cero LED vai ficar sem o Focus Session dele. Então tudo isso daqui é meio inútil. Scale Shot só acerta duas vezes também pra botar muito sal na ferida. Thanks, game. Eu não queria mesmo ter uma chance. É, então é isso. Mas eu não iria fazer reclamações. Eu joguei extremamente mal naquele jogo. O começo foi ruim. E eu parei de pensar depois disso. O começo foi tão ruim que eu decidi só desligar o meu cérebro. Eu quero começar com o Centino dessa vez. Eu fico em dúvida se eu não devia ser Terra Grass ao invés do Terra Normal. Pra poder aumentar o poder do Bullet Seed. Eu preciso de Teratalização, então eu não posso Teratalizar ainda. Vocês acreditam que eu nem queria clicar esse Tire Up aqui? Eu só cliquei porque eu sofri um Miss Click. É história real. E é por isso que eu não queria ter o meu Terra Normal com o Teu Slap. Porque eu sinto que eu vou errar o Teu Slap sempre que eu clico. Pelo menos o Bullet Seed acertou e eu sou mais rápido que o Great Us, que eu acertei 5 vezes. Então ele morreu. Gostoso demais. Clico o Bullet Seed aqui. Tudo bem. Não faz mal que ele tenha me matado aqui, porque o meu cara já tá basicamente morto, paralisado mesmo. Tampouco importa. Vai pro Torco aqui. Pra fazer os seus memes. Vai pro Lenders aqui. No Nash Plot. Tomara que ele não seja Max Speed, cara. Ele era Max Speed, cara. É, ele era Max Speed. Shit, Magui. Ele era Max Speed. Mas pouco importa. Não. Clica Beater Blade aqui. Exatamente. Eu, na verdade, tava esperando ele ir pro Sentina. Não Teratalizar, mas uma coisa levou a outra. Deixa que eu possa impedir esse cara de me vencer de um jeito. Pouco importa como eu faço. Rock Blast. Você podia ter errado isso, cara. Você podia muito ter errado esse ataque, cara. Mas não. Só eu erro ataques nesse jogo. Clica o Quiver Dance aqui no Screen Till. Clica o Giga Drink. Másica a metade. Não tem como reclamar. Claro que ele usa Thundle Wave. Porque ele é um merda. E claro que eu fico preso para a Isada. Porque esse jogo é uma merda. Então eu posso ir aqui com Terra Rock. E matar esse Red Ice. Eu não fico preso para a Isada dessa vez. Mas ele sobrevive. O que é Bullshit. É puro Bullcrap ele sobreviver aqui. Clica o Giga Drink. Fica preso para a Isada. Por acaso eu já disse que esse jogo é Bullshit. Se eu não tiver dito ainda. Fique dito. Então. Aqui vai para o Turco. Obviamente para poder invocar o Sol. E clica Lava Plume. No Red Ice. Que sobrevive de alguma forma. Não consigo nem começar a imaginar como ele sobreviveu. Mas eu acho que vai ser um daqueles mistérios. Que nunca terão resposta. Então a estratégia aqui. É usar Yann. No Pokémon que vier. E torcer para eu não morrer para um hit só. No Centino aqui. Ok. Rock Blast. Isso não vai me matar com um hit só. É. Não vai me matar. Nice. E ele também é Loaded Dice. Então ele acertou o bagulho quatro vezes só. Então aqui ou ele vai ir dormir ou ele vai trocar. E eu aceito ambas as situações. Porque isso me coloca numa situação em que eu posso usar. Dragon Dedense aqui. Por favor não morra para um Earthquake. É. É. Ah e o Era Live Forb também. Ah pode crer. Pode crer. Essa parte eu tinha esquecido. A parte que eu era Live Forb. Eu não sei porque ele não clicou Buller Punch. Eu não acredito que o cara levou tanto dano. E eu tinha que usar o bagulho. Porque se não. O Screen Tail iria entrar e iria usar ThundWave de novo. Que nem ele fez antes. Então eu tinha que ficar mais rápido do que o Screen Tail. Então eu não tive escolha. Mas puta merda. Eu não acredito que o Earthquake sem Stab. É porque ele era Choice Band. Por isso ele não usou. Pode crer. Pode crer. Então o Choice Band Meta Gross me fez perder o jogo. Ok. Posso colocar isso no meu bingo do ano. Glásico. Clico Stealth aqui. No Toxic. Já começa muito bem esse jogo. É. Já começa do jeitinho que as pessoas gostam. Stall. Vai para o Torque. No Knock Off. Vai para o... Não sei. Para você. Para você. Para você. Para você. Eu não acho que esse cara tem um counter. Então eu vou para esse cara aqui. No Toxic erra. Ah. Pobrezinho. Cara. Errou o Toxic. Coitado. Ah. Isso é um fair. Ele tem errado esse Toxic. Cara. Esse jogo é muito sacana. Ah. Ele sobreviveu com 5%. Puta merda. Ah. Mas você é um safadinho. Sobreviveu com 5%. Quais as chances. Bro. Ah. As chances são 100%. Se você estiver jogando contra mim. Porra. É assim que a banda toca. E agora ele pode ir para o Iron Boulder dele de graça. E me falecerá. Bom. Ele pode ir para o Larios também. Vai ser justo. Pelo menos eu pude tirar a puta ameaça do campo. Que era o Glásico. Então eu posso considerar isso uma mini vitória. Aqui o Larios. Raging Fury. Talvez ele use essa chance para fazer um setupzinho. Não. Ele usa esse ataque que eu nunca vi na minha vida. Não vou mentir para vocês. Nem por um segundo. Eu nunca vi esse ataque na minha vida. Eu não sei o que faz. E estou pouco me fudendo. Então eu não preciso me dizer nos comentários o que ele faz. Ok. Estou real cagando horrores. E esse Larios aqui que sobreviveu esse ataque. Que não era para ele sobreviver. Gostaram? Eu gostei. Eu curti. Caralho. Seja lá o que esse ataque for. Puta merda. Seja lá o que for. Talvez devesse considerar banir e tal. Só dizendo. Só dando uma ideia aqui para os Mogul. Esse ataque aqui é meio demais. É um pouquinho demais só. Iria sugerir um mini banimento aqui. Dragontail. Ok. Ele só. Beleza. Só me deu a chance de colocar o sol e ainda tirou o meu cara do campo. Thanks. Clica CC aqui para ele sobreviver com 6%. Como sempre perdendo kills. Como sempre perdendo kills aqui, molecada. Ele clica Draco Meteor aqui. Mas falha em conseguir o kill dele. Então eu posso matá-lo com Shadow Snake. Mas eu não consigo ativar o meu Weak Armor. Então meu Serulad está literalmente a um passo da morte. A boa notícia aqui é que eu posso matar tanto o King Gambit quanto o Iron Boulder com o meu Landress. A má notícia aqui é que Teratralização ainda não foi usada pelo cara. E vai com certeza ser usada pelo cara. Para me fuder. Tipo, isso daí já é um conceito conhecido e tal. Isso significa que, molecada. Estamos na bosta. Deixa eu ir para o Torco aqui e clicar Yan. Ele vira Terra Fire aqui. O que é super foda-se. Literal não muda nada. E se ele trocar aqui, eu tenho a chance de queimar. Uh, o que ele ficou? Atenção, ele ficou. Está confiando. Que vai acordar agora e vai usar Drankiss. Eu clico Rock Blast aqui. Ele estava correto, então ele estava correto em acreditar nisso. Mas ele não me matou. E o Rock Blast acertou. Então, show. Isso aqui é um jogo meio engraçado porque... Eu não sinto nem um pouco que eu devia ter alguma chance ainda, mas de alguma forma eu tenho ainda. Ele mata o meu cara, mas o Landress não vai morrer para um ataque só. Então, eu clico Earthquake aqui. Ele vai para o King Gamet, o que eu acho que é um gigantesco erro de julgamento dele. Ele morreu com crítica e pelo visto ele não percebeu que ele poderia morrer. E ficou chateado. E aí, então eu venci. Claramente ele devia ter me atacado aqui para causar o dano e deixar eu matar ele. E depois ir para o King Gamet e spamar a Sucker Punch. Porque eu não ia poder fazer nada porque eu já estou envenenado. Então, severo erro da parte do meu adversário. Muito obrigado por ter errado. E muito obrigado a você por ter assistido. Dê o like, comente no vídeo. Landress salvou muito nesse. E é isso. Falou! E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.